Entre becos e vielas na favela, o show tem que continuar Império e Arlindo, a compra a vida inteira é de madureira Entre becos e vielas na favela, o show tem que continuar Império e Arlindo, a compra a vida inteira é de madureira Obu, obu, abre os caminhos pra serrinha passa Com a poesia do povo aprendiz, feliz a cantar O genial, são pistas a raiz, que conquistou o seu lugar Sob a luz de candeia, concorre embaixo da malarineira Paixões, amor e carnaval, ao amanhecer a saia inteira No palco, no fundo de quintal, de manjos Em cada tiro, um pacote no lar, buraco, subeca pro tempo passar E cerveja pra comemorar Tá no batu que o axé de chão O corpo fechado venceu Versos ao som do tambor Que igual Maria venceu Tá no batu que o axé de chão O corpo fechado venceu Versos ao som do tambor Que igual Maria venceu Sambiça perfeito Mas do que o amor Amor a bandeira e a porta a bandeira A deus de humildade, a família aumentou Alto ar Alto ar Felicidade chegou Quando for Vai dar a volta por cima E ver o seu povo brilhar Imperiano de fé, não alcança jamais É doce dizer Na luz do luar Poeta Que é seu lugar É de terro de vieras Na favela O show tem que continuar Império e abrindo Amor pra vida inteira É de madureira É de terro de vieras Na favela O show tem que continuar Império e abrindo Amor pra vida inteira É de madureira O show tem que continuar Abre os caminhos Pra ferramenta Abre os caminhos Pro meu verão A poesia Somos amores Feliz amores Que é meu cumpadre É de terro São viz da Bahia Que conquistou o seu lugar Sob a luz de candeira Minhas paianas queridas Como uma data marineira Leixões, amor e carnaval Ao amanhecer a saliteira No palco do fundo de quintal De banjo Engalhecido um pacote no bar Para que surada do tempo passar E cerveja pra comemorar Pra comadu que o axé me chamou O porto fechado desceu Versos ao sol do amor Que Ivo Maria venceu Tá no batu que o axé me chamou O porto fechado desceu Versos ao sol do amor Que Ivo Maria venceu Santista perfeito, bateu o amor Amor a bandeira e a porta a bandeira A testividade da família aumentou Algo lá, felicidade chegou Vai dar a volta por cima Ver seu povo brilhar Imperiano Imperiano de ferro não cansa jamais É doce de ser Porque na luz do ar Poeta que eu sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Comunidade Na favela O sol tem que continuar O sol tem que continuar Imperiano Imperiano É de Madureira É de Madureira É de Madureira Esse pelo de Viela Na favela O sol tem que continuar Imperiano 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 É de Madureira Quem gostou faz barulho aí!